Cara, pensa num assunto difícil de entender, difícil de não ficar fascinado e ao mesmo tempo difícil de não ficar desconfiado se ele realmente funciona e se ele realmente existe. Para nós que somos aquaristas médios, que temos os nossos aquários em casa e fazemos as nossas experiências nesses aquários, muitas vezes, na maioria das vezes, acreditando somente no aspecto visual da coisa, no que a gente está enxergando como resultado, é bem difícil de a gente conseguir comprovar certas teorias do aquarismo, apesar de seguirmos essas teorias porque errado não está dando. Basicamente isso. Mas se de fato certas atitudes que a gente tem com os nossos aquários estão realmente tendo efeitos benéficos ou não, fica difícil para a gente conseguir confirmar algo tão difícil sem acesso a algum tipo de tecnologia. Um assunto que é razoavelmente polêmico no aquarismo é em questão a existência e a manutenção e a permanência de bactérias anaeróbias dentro dos nossos sistemas aquáticos. Eu mesmo, mesmo depois de ter lido um montão de artigos, ainda tenho um montão de questões. Com isso, eu não vejo outra alternativa que não seja iniciar uma nova série, porque um vídeo para explicar isso vai ser impossível. É um assunto muito complexo e muito debatido. E é um assunto que quando você dá a oportunidade para escutar um pouco dos dois lados, dos que defendem e dos que não acreditam, se você ouve mesmo, de cabeça aberta, é difícil de você escolher um dos lados. E é essa a situação a qual eu me encontro. Então, para começar essa série, vamos entender o que o aquarismo tradicional prega sobre as bactérias anaeróbias. E esse é só o primeiro capítulo dessa saga. Então fica comigo até o final para a gente desenrolar essa ideia sobre bactérias anaeróbias dentro do aquário. E como, talvez, conseguir mantê-las lá dentro. A lá, povo! Rikigama aqui! Cara, que assunto complexo. Ao mesmo tempo que tem uma cara de ser tão simples. Pelo menos é o que a gente gosta de acreditar, que seja tão simples assim manter certos tipos de micro-organismos dentro dos nossos aquários. Normalmente, nós, como aquaristas, estamos sempre procurando fórmulas mágicas para manter o nosso aquário sempre extremamente saudável. E aí vamos juntando teorias em cima de teorias e aplicando práticas em cima de práticas, a fim de fazer uma grande mistura e uma grande salada que resulte em peixes e plantas e o aquário como um todo saudável. Uma dessas teorias e práticas que eu andei testando atualmente é a questão do substrato profundo, que tem como base e motivação a colonização de bactérias anaeróbias dentro do aquário. A gente muito ouve falar, e é muito comum, até mesmo aqui neste canal, sobre as bactérias aeróbias, que fazem parte daquele ciclo do nitrogênio que eu já discuti aqui no canal umas 4 ou 5 vezes pelo menos, em vídeos variados aqui do canal. E em todos eles eu tentei montar algum diagrama, alguma animação que representasse o ciclo do nitrogênio, como essa que eu vou colocar aqui para vocês. E se vocês repararem nesse gráfico, nesse diagrama, nessa animação, eu deixei de fora, por motivos de simplificação e até de desconhecimento sobre a causa, eu deixei de fora as questões anaeróbicas ou anaeróbias. Nunca sei qual que é o termo correto. Mas enfim, eu deixei de fora as questões anaeróbias do ciclo do nitrogênio. E muito por isso mesmo, por falta de conhecimento, de comprovação, e até porque o ciclo é comumente explicado assim há anos no aquarismo, excluindo as questões anaeróbias. Isso porque há controvérsias e uma discussão calorosa até em alguns fóruns sobre se realmente é possível manter esse tipo de bactéria dentro do aquário. Esse vídeo aqui como introdução, a gente vai mostrar apenas sobre o conceito básico, do mais básico, sobre a presença de bactérias anaeróbias dentro do aquário e como conseguir essas bactérias dentro do aquário segundo as tradições do aquarismo moderno. Até o momento, pelo menos. Eu tenho ali atrás o meu aquário Walsdod, que aplica parte desse conceito de tentar colonizar bactérias anaeróbias dentro do aquário através de um substrato profundo. A gente já vai entender como isso funciona mais pra frente. Primeiro vamos entender quem são as bactérias anaeróbias. Cara, por incrível que pareça, pouquíssimos artigos que eu li cita o nome de alguma espécie de bactéria anaeróbia. Eles citam normalmente como bactérias anaeróbias, mas não se fala muito de uma espécie ou outra. Essa questão de espécie, eu consegui encontrar alguma coisinha em artigos sobre purificação de água para outros fins, inclusive de água do esgoto, onde é muito utilizado sistemas onde proporcionam a aparição e a manutenção dessas bactérias como principais digestores de compostos orgânicos. E realmente funcionam, só que são estruturas gigantescas que ficam inviáveis de serem reproduzidas num ambiente tão pequeno quanto os nossos aquários. Então eu vou deixar para tratar isso com mais calma mais pra frente nessa nossa nova série. Não vou arriscar aqui trazer nomes de espécies de bactérias utilizadas nesses outros sistemas pra dentro do nosso aquário, porque de verdade eu não encontrei nomes de bactérias que existem dentro do aquário ainda, beleza? Eu vou procurar com mais calma. Mas também não seria importante para esse vídeo aqui. Então fique ciente que nenhuma espécie de bactéria vai ser citada nesse vídeo. Vamos, assim como a maioria dos artigos que você pode encontrar na internet sobre o assunto, descrevê-las apenas como bactérias anaeróbias. Fechou? Bom, as bactérias anaeróbias vivem em áreas desprovidas de oxigênio. Daí a sua denominação. Anaeróbia, o A, tem efeito negativo na palavra. Então anaeróbia ou anaeróbica tem o sentido de que vivem em regiões desprovidas de oxigênio. Beleza? E aí como elas fazem para respirar? O que elas usam para respirar se não o oxigênio? Na verdade, elas usam o oxigênio. Mas caramba, Rick, você não acabou de falar que as áreas onde elas vivem não têm oxigênio? Sim, está certo. As regiões onde essas bactérias teoricamente vivem realmente não têm oxigênio. São áreas realmente anóxicas. São áreas realmente totalmente sem nenhuma quantidade de oxigênio dissolvido. Porém, o oxigênio é um elemento que consegue se ligar a outros elementos e assim formar moléculas que podem ser presentes nesses ambientes. E é daí que essas bactérias retiram o oxigênio para respirar. Elas respiram o oxigênio, mas não o oxigênio que está dissolvido na molécula da água. Elas vão utilizar o oxigênio que está ligado ao nitrato. E é daí que vem o desejo dos aquaristas em ter essas bactérias dentro do aquário. Porque é justamente o nitrato o último estágio dos compostos nitrogenados dentro do aquário. Voltando lá na sua animação, as bactérias transformam os resultados da amônia em nitritos. E aí depois outras bactérias vêm e transformam isso em nitratos. E não tem quem retire isso da água a níveis consideravelmente seguros. A gente usa, quando tem aquário plantado, as plantas como último estágio para absorver boa parte desses nitratos resultantes de todo esse processo de decomposição dos compostos nitrogenados. Que estão presentes dentro do aquário. E aí fica a cabo das trocas parciais de água terminar de remover as quantidades que tornam esse alimento inseguro dentro dos nossos aquários. Embora eles sejam importantes para a nutrição das plantas, a gente tem que ter uma certa manutenção em relação às TPAs. Salvo quando o aquário se trata do método Alstad, que você tem que deixar ele sem intervenções por muitos e muitos meses. O Alstad, por exemplo, o recomendado é trocar água a cada seis meses, metade da água. Enquanto nos aquários convencionais, as trocas parciais acontecem semanalmente, quinzenalmente ou no mínimo mensalmente. Esses são os níveis recomendados de troca parcial de água, onde através dessa troca você remova nitratos. E mesmo assim pode acontecer de ter picos de nitratos desencadeados por diversos tipos de ocorrências dentro do aquário. Desequilíbrios, às vezes você usa um medicamento de forma errada e desequilibra as bactérias. Às vezes você tem uma tratativa errada com as mídias do seu filtro e desestabiliza também todo esse processo. E aí os níveis de nitritos e nitratos acabam se descontrolando dentro do aquário, se tornando tóxicos e causando pesados descontentamentos ao aquarista. Quando se trata de bactérias anaeróbias, a manutenção delas exige que você tenha certos cuidados, inclusive de poucas intervenções aonde elas habitam, ou em alguns casos intervenção nenhuma. Essas bactérias respiram o oxigênio que está ligado ao nitrato para respirar, aquele último estágio do nosso ciclo do nitrogênio. Elas pegam esse nitrato, que ele vai parar, na verdade, nas áreas anaeróbicas do aquário, através da microcirculação da água por entre o substrato. Só um parênteses, por mais que a água pareça estar parada, ela não está. Ela sempre está em movimento. E muitas coisas movimentam a água. Trocas iônicas, por exemplo, fazem as moléculas se movimentar. A temperatura, os gradientes de temperatura também fazem as águas se movimentar. Grande exemplo disso são as correntes marítimas, que, por diferenças de temperatura das partes mais profundas em relação às partes mais rasas, acabam criando essas correntes. Existem lugares até que o simples fato da água ser mais gelada ou mais quente em determinadas regiões do mesmo recipiente, no caso, o mar, é possível enxergar diferenças de densidades até. E aí você tem as correntes definidas, bem desenhadas. Diferenças de salinidade também proporcionam esse mesmo efeito. Então, toma cuidado na hora que você for pesquisar sobre esse assunto para conseguir enxergar a motivação correta para que isso ocorra. Fecha os parênteses aqui do TADH. Então, a água sempre está se movimentando, por mais parada que ela pareça estar. E o substrato profundo prega justamente essa questão da movimentação da água por entre as partículas do substrato. Existe uma troca de moléculas da água com a parte mais profunda do substrato em relação à parte mais rasa, e essa transferência de moléculas vem carregada dos nitratos, que vai alimentar as bactérias que estão lá só esperando para consumir esse oxigênio ligado ao nitrato. Mas por que essas bactérias escolhem ficar nessas regiões? Cara, por simples questões de competição, são regiões inóspitas para a maioria das bactérias. Essas regiões anaeróbicas. E como elas encontraram um meio de sobreviver lá nessas regiões, a competição por oxigênio e alimentação é bem menor nessas regiões do que nas áreas aeróbicas. Então, por questões de competitividade, elas escolhem viver nas regiões onde o oxigênio é escasso. Assim, ela elimina grande parte da sua concorrência e consegue sobreviver relativamente bem, desde que hajam alimentos e oxigênio provido por esse nitrato que acaba indo parar nessas regiões. Esse é o conceito geral. E essas regiões que eu citei podem ser, de acordo com o aquário moderno, reproduzido através de filtros de nitrificadores, que a gente já vai falar um pouquinho sobre ele. E eu pretendo trazer um episódio específico sobre esse tipo de filtro. Por isso, a gente não vai desenrolar muito sobre eles agora, como funciona, só um básico mesmo. Ou através do substrato profundo. São os dois principais meios de se conseguir regiões desprovidas de oxigênio nos nossos aquários. Bom, quando essas bactérias capturam o oxigênio provido do nitrato, elas quebram a molécula do nitrato. Quebrando a molécula do nitrato, o que vai sobrar é basicamente nitrogênio. E nitrogênio na forma gasosa. E aí ele escapa para a superfície e para a atmosfera. Existe ainda um terceiro local onde a gente consegue fatalmente, e aí sim comprovadamente, encontrar essas bactérias de forma mais concreta. E esse terceiro local é o sistema gastrointestinal dos nossos peixes. Eles precisam dessas bactérias vivendo no seu sistema digestivo para completar a destruição das partículas, para facilitar a digestão e a absorção dos nutrientes. Então essas bactérias estão lá, se ligando a moléculas como a do oxigênio, por exemplo, e assim elas promovem a quebra de várias moléculas, liberando nutrientes para que o organismo e o intestino do animal consiga absorver. Essas sim são bactérias anaeróbicas, que são comprovadamente existentes dentro do nosso aquário. Estão dentro dos peixes. Os outros dois meios de cultivo que a gente citou aqui, tanto o substrato profundo quanto os filtros denitrificadores, esses ambientes existem controvérsias que a gente não vai discutir aqui hoje, mas supostamente são ambientes favoráveis para o cultivo desse tipo de bactéria. Bom, esse processo de degradação da molécula do nitrato, ele é denominado como método de redução natural do nitrato. Você usa uma forma biológica e natural para degradar o nitrato e transformar em outros elementos, o que é diferente de uma ação artificial, como por exemplo, o aprisionamento do nitrato em resinas ou até mesmo pela TPA. O processo completo implica na redução do nitrato em nitrito, então ele volta a um estágio através da decomposição de elementos dessa molécula, e aí finalmente elas respiram o oxigênio que está ligado ao nitrito, automaticamente transformando isso em nitrogênio gasoso, e aí esse nitrogênio vai escapar para a atmosfera. É mágico, né? É uma forma que seria realmente e é realmente muito interessante para você acabar com boa parte dos nitratos, que em grandes quantidades acabam se tornando perigosos para os nossos aquários. E aí, nesse processo, pode ser produzidos alguns elementos que geram um monte de teorias dentro do aquarismo desde muito e muito tempo. Um desses elementos gerados nesse processo todo é o sulfeto de hidrogênio. Sulfeto de hidrogênio, em determinadas quantidades, pode sim ser tóxico para qualquer ser vivo, porém, a produção de sulfeto de hidrogênio nesse processo todo é mínima, é coisa pouca e pode ser facilmente consumido por outras bactérias do aquário. Mas mesmo assim, por existir esse elemento no processo todo, existem alguns mitos de que isso possa ser perigoso para o aquário, que esse sulfeto de hidrogênio pode, de alguma forma, intoxicar o nosso aquário e matar a nossa fauna. Quando isso ocorre, essa explosão de sulfeto de hidrogênio pode acabar indo parar na atmosfera, você facilmente identifica isso pelo cheirinho de ovo podre, aquele cheirinho de enxofre. Bom, em relação a esse sulfeto de hidrogênio e aos mitos que circundam esse elemento, eu mesmo já apliquei diversas vezes manutenções com o intuito de eliminar bolsas de gases que ficam presas nas partes mais inferiores do substrato, até mesmo de substratos inertes. Diversas vezes eu já eliminei essas bolsas de gases achando que elas poderiam ser perigosas para o aquário. Esse artigo em questão que eu estou lendo aqui, diz que não é uma boa prática, que esses gases devem ser gerados sim e eles não são perigosos. E ainda mais que essas regiões não devem ser perturbadas, que você deve somente dar uma limpada superficial no substrato, usar o sifonador de uma forma bem modesta, a não ser que realmente o aquário esteja com muito detrito acumulado no fundo. Aí sim você elimina bastante desses detritos sifonando bem o aquário mais profundamente. Mas quando você faz isso, você perturba essa região anaeróbia e aí você acaba eliminando essas bactérias. Então se você quer realmente fazer a manutenção dessas bactérias dentro do aquário, principalmente quando você tem um substrato profundo, você nunca, em hipótese alguma, enfiar o sifão muito profundamente no substrato para não perturbar a região anaeróbia, que é o lar dessas bactérias que a gente deseja ter dentro dos aquários. Então não faz sentido você perturbar essa zona se você quer preservá-las. Bom, esse assunto sobre bactérias anaeróbias dentro do aquário já é um assunto muito popular e muito discutido e muito praticado até pelos aquaristas de aquários marinhos. Há muito tempo esses caras seguem várias dicas para providenciar a existência dessas bactérias dentro do seu sistema. Sejam áreas reservadas nos SAMPs, os refúgios são locais bem apropriados para o cultivo dessas bactérias, segundo toda essa teoria. Então você proporciona um substrato bem profundo num refúgio posicionado ali no SAMP e ali nesse refúgio você vai colonizar essas bactérias importantes. Ou mesmo no display, utilizando um substrato bem alto, um substrato de ali no mínimo 5 centímetros de altura já começa teoricamente a proporcionar essas zonas anaeróbias. Mas isso depende bastante da granulometria do substrato que você está usando. Se você está usando um substrato com granulometria maiorzinha, você vai precisar de mais altura de substrato. Se o grão é menorzinho, você precisa de menos altura. Isso é variável e, cara, de verdade. As receitas eu não vou passar por aqui, beleza? Vou passar o conceito só. As receitas, quanto de substrato de tal granulometria utilizar para criar essas zonas, eu não vou explicar por aqui até porque eu não sei, não tenho nenhum material aqui explicando com mais detalhes essa parte, beleza? Isso aí vai ficar para um outro vídeo ou de repente para uma pesquisa mais aprofundada no assunto aí. Se você fizer, com certeza você vai encontrar. Eu mesmo, para a criação daquele substrato ali, eu não segui receita de ninguém. Eu olhei mais ou menos visualmente como era o aquário do Featherfish e aí eu copiei. Mas ver quantos centímetros ele realmente utilizou, eu não olhei não. E até apliquei coisas por minha conta. Uma das coisas que eu apliquei ali, inclusive... Momento parênteses do TDAH, senão não vou sossegar se eu não falar isso. Inclusive, uma das coisas que eu apliquei ali por conta própria foi a utilização de Bokashi. Por que eu apliquei Bokashi? Porque o Bokashi proporciona a aparição de micro-organismos importantes para a decomposição de compostos, para facilitar a absorção de nutrientes pelas raízes das plantas na jardinagem. E aí, intuitivamente, eu apliquei Bokashi naquele aquário. Isso você pode ver em alguns dos respondendo comentários que tem aí no canal. Bom, apliquei Bokashi ali e tal, por intuição. E recentemente eu encontrei um cara adicionando Bokashi em cápsulas no substrato. Inclusive, isso é vendido no Mercado Livre. Bokashi em cápsula para aquário. Onde você coloca o Bokashi para essa mesma finalidade. Promover a aparição de micro-organismos importantes na decomposição de vários compostos para a absorção de nutrientes pelas raízes das plantas aquáticas. Fecha parênteses do TDAH. Bom, enfim. A altura de substrato que eu utilizei ali, eu usei por pura intuição. Então, não vou ficar aqui discorrendo sobre receitas para se promover essas áreas de ambientes anaeróbicos para cultivo dessas bactérias. Belezinha? Você pode ou fazer uma pesquisinha aí rapidão nos fóruns de aquarismo ou fazer como eu fiz. Siga a intuição aí. Cria um substrato profundo com uma granulometria não muito grande, não muito pequena para você proporcionar a troca molecular da água por entre o substrato com certa facilidade, porém dificultando o acesso do oxigênio lá no fundo, toda aquela coisa. Belezinha? Como eu estava dizendo, os aquaristas de aquários marinhos já há muito tempo defendem essas teorias das bactérias anaeróbias e utilizam e relatam proveitos positivos dessa prática. Mas como comprovar que elas existem não tem muitas formas, não. Tem um método que eu vou tentar mostrar por aqui, nesse artigo mesmo, mas para nós aquaristas médios não tem muito como comprovar a existência dessas bactérias dentro dos nossos aquários, não. Visualmente, você pode notar benefícios como a cristalidade da água, o bem-estar dos animais, os testes de nitrito e nitrato, estando sempre a níveis bem baixos, tudo isso você pode tirar como sinais de que isso está funcionando. Porém, esses são sinais que não dependem somente da característica de ter ou não um substrato profundo. Se você tiver bactérias aeróbicas bem estabelecidas dentro do seu aquário, através de outros meios, você terá também esse tipo de resultado. A água cristalina, o bem-estar dos animais e os níveis baixos nos testes químicos. Então, fica difícil de você comprovar de verdade se parte desses resultados provém da existência dessas bactérias, de alguma forma, dentro dos nossos aquários. É aí que fica a minha dúvida quanto à utilização desses métodos. Se realmente valem a pena e se realmente tem algum nível de eficiência. É algo bem difícil de ser testado visualmente, assim, sabe? Só comprovando de sinais visuais. Porque, como eu disse, outros fatores podem proporcionar os mesmos efeitos. Aí fica embaçado. Bom, para beneficiar essas bactérias que estão alocadas nessas regiões, falando de substrato profundo, por exemplo, você precisa proporcionar certa circulação de água, bem mínima, para que aconteça a alimentação dessas bactérias, até pelas moléculas de nitrato. E, para isso, você pode usar peixes que removam ali, que remexam a parte mais superficial desse substrato. Corridoras, por exemplo, são as favoritas para esse tipo de manutenção. Apesar de que existe uma barreira grande aí em relação a pH. Essas bactérias, elas aparecem quando o pH está superior a 7. E aí já não fica um ambiente muito legal aí para as corridoras, que preferem um pH ligeiramente mais ácido. Mas existem outros peixes que podem cumprir esse papel, suportando facilmente pHs acima do 7. Mas também um pH levemente alcalino não vai fazer tão mal assim para as corridoras. Eu não sei a ficha técnica da corridora, eu vou botar aqui o pH ideal, só para nível de curiosidade. Mas o artigo cita bótias, corridoras e caracóis. Além de ciclídeos peneiradores. Um ciclídeo muito bom, mas também que não gosta de água alcalina, seria o ramirese, que fica ali cutucando o fundo do aquário. No aquário de ciclídeos africanos, inclusive, tem um adendo aí pela série sobre ciclídeos africanos em relação a bactérias anaeróbias. Fica para depois. Mas os ciclídeos africanos são ótimos reviradores de substrato. Acho que a maioria dos ciclídeos gostam de mexer no substrato, inclusive. Sendo eles africanos ou não. Ou anões ou não. Ciclídeos normalmente reviram substrato. E aí eles podem promover essa troca de moléculas com as partes mais baixas, mais profundas do substrato, através da circulação molecular da água. Bom, falando da questão dos ciclídeos, o lago Tanganyika é um exemplo perfeito sobre ambiente anaeróbico. E como o lago como um todo pode tirar benefícios disso. É um dos lagos mais profundos do mundo. Ele chega aqui a 1.433 metros, que é equivalente a 5 Torres Eiffels. E tem agravantes, que é uma região onde os ventos da atmosfera têm difícil acesso à superfície do lago, o que proporciona ainda menos troca gasosa com o lago. Então, sendo ele muito profundo e tendo pouco acesso a ventos fortes, ele fica com regiões em condições anaeróbicas. É um lago superpopulado. Tem muita vida nesse lago. Tem muitos seres vivos. E mesmo assim, não existe acúmulo de nitrogênio nesse lago. E isso, segundo um estudo de composição de comunidade bacteriana feita nesse lago, esse estudo comprovou que comunidades de bactérias anaeróbicas têm grande papel, importantíssimo papel, na decomposição desses nutrientes, desses nitratos, e faz com que o lago seja livre desses compostos e seguros para a grande quantidade de vida que ele comporta. Ele é considerado, portanto, o reservatório mundial de água anaeróbica em volume. A diversidade de espécies e, portanto, a adaptação a condições prevalecentes entre bactérias em diferentes profundidades, sugere que desenvolveu no lago um equilíbrio que garante a estabilidade do ecossistema. Esse outro artigo aqui em específico, cita até os aquaristas do tipo low-tech. E ele usa o termo low-tech, que utiliza uma camada de solo no fundo do tanque. Então, o que ele quis dizer aqui é o seguinte, do aquarista low-tech, a gente usa uma camada grande para proteger uma camada fértil no fundo, e essa camada fértil não vai promover só a aparição de nutrientes, mas também a aparição de bactérias. E aí, às vezes, sem querer querendo, a gente cria zonas anaeróbicas no nosso sistema aquático, que vai contribuir positivamente para a manutenção dos nossos aquários. É isso que esse artigo quer dizer com isso, citando os aquaristas de low-tech, que, às vezes, sem a intuição de fazer isso, a gente cria e proporciona zonas favoráveis para a colonização desse tipo de bactéria. Bom, esse artigo, ele relaciona esse gráfico aqui, e esse gráfico aqui mostra o seguinte, a profundidade do lago em relação à quantidade de oxigênio dissolvido, em relação à luz. Primeiro nessa parte, oxigênio, profundidade e luz, o que ele quer relacionar aqui, principalmente em relação à luz? A existência de seres fotossintéticos. Por que a existência ou não desses seres fotossintéticos é importante ou não nessa questão? É importante porque seres fotossintéticos em algum momento produzem oxigênio. Então, sem acesso à luz, logo, não terá a existência desses seres fotossintéticos. Logo, não terá a fabricação de oxigênio nessas regiões. Então, quanto mais escuro, mais propício se torna a região para ser anaeróbica. Apenas pelo fato de não existirem esses seres fotossintetizantes. Mas é só um dos fatores que ajudam, no caso. Então, a profundidade, a pressão, tudo isso expulsa oxigênio da água também. E aí, conforme essa profundidade aumenta, nota-se também a diminuição dos compostos nitrogenados dissolvidos na água. E como existe fluxo de água, diversos motivos, como trocas iônicas, movimentação molecular, diferenciação de pressão e temperatura, a água está em algum movimento sempre nessas regiões, fazendo a troca. Então, a água mais purificada por essas bactérias que estão no fundo, acabam subindo. E a água, que não está tão purificada assim, acaba descendo, criando um ciclo completo de denitrificação dessa água. Não é incrível? Então, a micromovimentação dessa água nesse lago já proporciona a purificação dele. E a existência dessas bactérias é, de fato, comprovada por essa pesquisa de comunidades de bactérias que foi realizada extensivamente no lago Tanganyika, que se tornou um objeto de estudo grandioso pela comunidade científica em relação a esse assunto especificamente, o que beneficia muito os nossos conhecimentos sobre aquarismo. Mas, lembrando, é um lago extremamente profundo e é como proporcionar essas mesmas situações dentro de um aquário que o mais profundo recomendado para uma manutenção normal não deve passar de 70 centímetros. É, fica difícil criar essas zonas nessas características dentro de um aquário. Então, analisando esses gráficos aqui, analisando esse gráfico, o artigo traz algumas conclusões. Notamos que há baixa concentração de íons de amônio e nitrato em zona superficial devido à sua intensa absorção pelos fitoplâncton. Beleza? Então, lá em cima, na zona de luz, tem seres fotossitetizantes e o fitoplâncton é um deles. fitoplâncton, algas e etc. A existência desses elementos na água acaba absorvendo esses íons. Então, é onde o gráfico mostra que lá em cima existe poucos íons de amônio e íons de nitrato. Os íons de amônio permanecem baixos até profundidades de até 150 metros, mesmo em condições sem luz. Isso tem a ver com o processo de nitrificação que oxida íons de amônio em nitrato na presença de oxigênio e luz limitada. Bom, descendo lá para os últimos observações, à medida que a quantidade de NO₃ diminui, a concentração de amônio aumenta. A essa profundidade, não há oxigênio dissolvido na água. Portanto, a nitrificação é impossível. Portanto, a concentração do íon de amônio aumenta, seguido por um processo denominado de mineralização do nitrogênio orgânico, pelo qual se acumula nos sedimentos do fundo. Quando a concentração de oxigênio na água cai a zero, o nível de nitrato também diminui drasticamente, porque se tornam a única fonte de oxigênio para bactérias do ambiente anaeróbico, que vem do NO₃, que é desnitrificado em uma molécula de gás nitrogênio. Que legal! Bom, e agora, além do substrato profundo, eu vou falar só um pouquinho sobre um outro dispositivo que é usado, que são os filtros denitrificantes. Aqui, no caso desse segundo artigo que eu estou lendo, ele descreve esse dispositivo como um recipiente tipo canister, que significa que é bem vedado. Nesse filtro, você usa alguma coisa para alimentar essas bactérias. Normalmente, são polímeros biodegradáveis. Ele não cita essa parte do polímero biodegradável, mas eu sei que é assim que funciona. Você tem polímeros específicos. Tinha um da Two Little Fishes, que a gente vendia bastante lá na loja, que era justamente para esse tipo de filtro, que chamava de fluidizador, alguma coisa assim. Mas tem essas resinas biodegradáveis para servir como alimento de, como é que chama? Aminoácidos, né? Para essas bactérias, elas precisam se alimentar mesmo, comer alguma coisinha. e no decorrer desse consumo, elas acabam respirando o oxigênio proveniente dos nitratos. Então, de qualquer forma, você tem que alimentar essas bactérias e esse tipo de filtro serve para isso. Além de criar uma zona sem oxigênio, com baixíssima circulação, mas existindo algum tipo de circulação, porque a água tem que passar por ele, obviamente, e alimentar as bactérias dessa forma, ok? E aí, mostra uma forma de, talvez, comprovar a existência ou não dessas bactérias nesse sistema. Esse sistema conta com um dispositivo medidor de condutividade, ok? Então, tem lá o recipiente proporcionando condições anaeróbias com baixa circulação como alimento para essas bactérias. A água, num fluxo muito pequeno, passando por essas mídias, onde elas vão estar colonizadas e, ao mesmo tempo, se alimentando, a água passando por ali, carregada de nitrato, vai promover também a oxigenação dessas bactérias. Elas vão sequestrar o oxigênio desse nitrato, transformando ele em nitrogênio. E aí, no final do fluxo desse filtro, o nitrogênio é liberado para a coluna d'água, que, consequentemente, vai ser liberado para a atmosfera. Aí, a parte que o artigo descreve sobre a questão da comprovação da existência ou não dessas bactérias, diz assim, A condutividade da água é medida em uma ampla faixa, de valores negativos a positivos. Quando estiverem presentes processos associados a condições aeróbicas, o meditor sempre mostrará um valor positivo. Em condições anaeróbicas, a condutividade assume um valor negativo. É, portanto, uma forma confiável de determinar instantaneamente as condições às quais estamos lidando. Essa é uma forma de saber se a região tem condições anaeróbicas ou não. E aí, esse dispositivo, esse leitor de condutividade, dependendo do resultado, ele aciona ou desliga uma bomba de circulação. E a água entra sem oxigênio para esse filtro, promovendo o fluxo ali por entre as bactérias e promovendo toda essa questão de denetrificação. Beleza? Como última dica, esse artigo relembra de que nós não devemos incomodar essas bactérias onde elas estão alocadas. O mínimo de intervenção possível sempre é o melhor para que você mantenha essas bactérias vivendo, pelo menos em teoria, dentro dos nossos aquários. Como eu disse, existem alguns artigos que confrontam esse tipo de teoria e eu vou dar sim oportunidade para esse tipo de artigo, porque a ciência é feita de decepções também. Por mais mágico e maravilhoso que pareça esse cenário de bactérias anaeróbicas, o qual eu também gostaria de tirar muito proveito, como eu tenho ali no meu Gostad, e supostamente enxergo reais efeitos disso no meu aquário. Mas isso é porque posso estar muito otimista também. Pode ser? Mas, sei lá, eu observo pelo menos que o meu aquário está muito bem e obrigado com esse substrato profundo. Se os benefícios vêm desse substrato profundo ou não, eu já não sei dizer, mas que está funcionando ali de alguma forma está. Porém, como eu disse, a gente tem que abrir oportunidades para se decepcionar também e aí tomar atitudes e decisões conforme o que a gente experimentar. Beleza? Então, nessa série sim, vai rolar artigos que confrontam toda essa teoria que eu acabei de explicar para vocês. Então, o que eu recomendo é vai estudar, mano. Vai estudar e tirar suas próprias conclusões. Não conte que eu vou te dar uma receita de bolo que vai falar, ó, faça A mais B para ter um resultado C. Porque eu não vou fazer isso, cara. não vou assumir essa responsabilidade porque eu não passo de um rapaz latino-americano sem dinheiro brincadeira. Eu não passo de um aquarista médio, beleza? Não sou um cientista apesar de gostar muito de ciência e ler muito sobre. Não sou gabaritado o suficiente para te dar tal afirmação. O que eu posso fazer aqui é o que eu estou fazendo. Te dar os caminhos para você mesmo pesquisar e tirar suas conclusões, beleza? Eu, Rikigama, utilizo substrato profundo. Tenho lá as minhas dúvidas sobre o seu funcionamento, sobre como comprovar que é realmente o substrato profundo que está proporcionando os benefícios que eu estou visualmente comprovando dentro do meu aquário, ok? Então, eu mesmo não sei até que ponto que os benefícios observados naquele aquário têm relação ou não com essas bactérias. bom, eu espero que você tenha gostado apesar de eu ter deixado você ainda mais confuso eu acredito com esse final espero que vocês tenham gostado de saber um pouco sobre essa teoria das bactérias anaeróbicas dentro dos nossos aquários e sobre como provavelmente promover um ambiente adequado para a colonização desse tipo de bactéria. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não se esqueçam de toda aquela coisa que eu sempre digo para vocês curtam, compartilhem comentem nesse vídeo que você vai me ajudar demais e principalmente você me ajuda se inscrevendo nesse canal para ter acesso a mais vídeos como esse daqui que vai simplificar ou não várias teorias do aquarismo a nível científico se eu te ajudei de alguma forma considere também me ajudar fazendo uma doação através do botãozinho que está aqui embaixo um coraçãozinho com um cifrãozinho no meio e esse botãozinho é o valeu demais onde você consegue me fazer uma doação a partir de dois reais e assim me ajudar a manter esse canal no ar e me ajudar a me manter motivado a pesquisar temas complexos e contraditórios e complicados como esse daqui se você gosta bastante do canal considere também fazer parte dele através do nosso clube de membros clica aí no seja membro e a partir de menos de oito reais você consegue fazer parte do canal e aí ter acesso a áreas exclusivas lives exclusivas ter acesso ao nosso grupo do telegram que é sensacional e também fazer parte dando seus pitacos nas produções de vídeos como foi o caso desse vídeo aqui que foi votado e decidido pelo clube de membros do canal beleza? e aí deu todo esse problemão que agora eu vou ter que fazer uma série o próximo vídeo sobre esse assunto será justamente sobre artigos que confrontam toda essa teoria e negam a existência de bactérias anaeróbicas dentro do aquário a não ser as que existem dentro dos próprios peixes bom chega né eu acho que foi isso aí chega tchau 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 tchau